Na pauta da campanha eleitoral, a segurança pública é tema que acende o debate. Em várias pesquisas nacionais, o anseio pela segurança vem muito antes de reivindicações básicas como saúde e educação. Como será que anda a segurança da cidade de Passo Fundo? É o que vamos saber hoje com os nossos convidados, o delegado regional Adroaldo Schenkel e o comandante do terceiro RPMOM, tenente-coronel Volney Seolin. A gente vai ter também a participação do promotor da área criminal, Marcelo Pires, durante o programa de hoje. Bom, eu começo perguntando porque eu dei uma olhadinha aqui nos números, não é? E os números de 2018 relacionados a 2017, no mesmo período, apresentam uma redução em todos os índices aqui. Eu queria saber do delegado, primeiro, qual é a diferença de Passo Fundo, que é uma cidade de porte médio, para cidades de outro porte no Estado em relação à segurança pública. Parece que aqui a gente tem menos problemas com a segurança pública. O que se deve isso, delegado? Realmente, a sensação de segurança e os números apresentados no comparativo de janeiro a julho de 2017 com janeiro a julho de 2018, indicam que Passo Fundo experimenta um índice muito grande de redução em todos os crimes mais graves das tabelas de pesquisa e de compilação de dados da Secretaria de Segurança Pública. Os crimes patrimoniais, como os roubos, roubos de veículos, furto de veículos, roubos em geral, furtos em geral, todos têm queda da ordem de 30% a 40% entre esses dois anos, janeiro a julho. Então, são números importantes. E essa queda se deve, no nosso ponto de vista, especialmente a um grande trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Há uma mudança recente também da Brigada Militar na forma de atuação com bem maior visibilidade e prevenção e na desarticulação de grandes quadrilhas por parte da Polícia Civil, além do trabalho individual em cada delito, que agora, com essa redução experimentada, tem mais efetividade. A Polícia Civil tem mais condições de trabalhar ocorrência a ocorrência com essa redução de números. A gente percebe que na região, em municípios menores, principalmente, a ação de bandidos organizados, ela se efetiva mais, mas não chega à próxima passo fundo. Os criminosos têm medo de atuarem aqui justamente por essa integração das polícias? É, não só pela integração, quanto pelo número de efetivo aqui lotado. Ou seja, uma ação criminal de grande porte contra bancos, que é o que vemos muito acentuadamente no Estado e não ocorre em passo fundo, numa cidade com um efetivo bastante grande, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar e em condições de prontação, acaba inibido realmente esse tipo de ação. Bom, Tenente Coronel Seulim, que está no comando do terceiro RPMOM há quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses. O delegado Schenck, eu falo agora, que há uma nova forma de atuação da Brigada Militar. Mostra aí bem o seu jeito de atuação como policial militar, não é, Seulim? Com certeza, né? A gente não faz segurança pública sozinho. O delegado Schenck falou muito bem. A Brigada Militar tem uma fatia da questão de segurança pública e a Polícia Civil tem uma outra fatia de segurança pública, cada um trabalhando dentro da sua área e as duas trabalhando de forma integrada. A Brigada Militar trabalhando mais no policiamento preventivo, ostensivo, fardado, se fazendo a visibilidade na cidade de passo fundo, tentando fazer a inibição do crime, levando o que a comunidade quer, a sensação de segurança para a comunidade, né? Tentando fazer essa inibição, tentando diminuir os índices para que a Polícia Civil consiga trabalhar naqueles casos de maior repercussão, fazer um inquérito melhor, fazer uma investigação melhor, para conseguir fazer uma denúncia melhor, levar essa pessoa ao sistema prisional. Então, nesta linha, a Brigada Militar está com esta nova ação. E além de fazer isto, o que mais a gente tem feito também é divulgar à comunidade de passo fundo o que a Brigada está fazendo. Então, este ganho de mostrar para a comunidade, assim, uma polícia transparente, dizer para a comunidade, olha, a Brigada está fazendo isto. A comunidade de passo fundo e região quer isso da instituição, se a comunidade quer isso, nós conseguimos fazer isto. E a repercussão dentro da comunidade de passo fundo tem sido muito boa. Ou seja, as pessoas têm me dito, a gente quer isto e quer um pouco mais disto. A gente quer de volta ou quer ter a sensação de segurança. Muito mais que indicadores, é uma questão de que eu sinta que eu estou sendo protegido. Mas o que é essa sensação de segurança? O que ela influencia na questão da criminalidade ou da segurança mesmo para o cidadão? É muita, né? É muita porque é uma questão psicológica, é uma questão da pessoa se sentir segura, da pessoa olhar num policial fardado e ver que este policial está transmitindo uma proteção a esta pessoa. Ver até próprio nas publicações que a gente usa, que a gente faz através das mídias eletrônicas, que a Brigada está assim na rua, que a Brigada está fazendo. Está em abordagem, está em operações, está em fiscação de transportes coletivos, está em operações de transeuntes. Então, está em operações frente às escolas. Então, as pessoas conseguem enxergar a viatura, conseguem ver a ação da polícia. Isso psicologicamente afeta, né, delegado? A questão do psicológico da sensação de segurança. E ninguém consegue desenvolver uma sociedade, ninguém consegue crescer numa sociedade se não tiver segurança. Se nós pararmos com as atividades policiais durante um dia, com certeza a comunidade não sai às ruas. Então, ninguém desenvolve uma comunidade sem a presença ostensiva da polícia militar e sem a investigação da polícia civil. Eu acho que a gente ganha muito e somos muito parceiros nisso e isso também tem refletido nesses indicadores. Esta parceria que nós temos entre as duas instituições. Agora, eu tenho que lhe perguntar qual é o milagre que o senhor fez para colocar tantos policiais na rua e veículos, porque a gente sabe da dificuldade do Estado e também das polícias, não é? Não só da Brigada Militar, mas também da Polícia Civil. É, logo que eu assumi o comando ali, o governo do Estado entregou ao terceiro regimento sete novos corolas, que foi uma ação do governo. Então, dois dias após eu assumi o comando, eu recebi sete novos corolas. São viaturas novas, viaturas potentes, viaturas que têm uma grifagem mais melhor, mais bonita, que a comunidade consegue enxergar. Recebemos algumas armas, né? O nosso comandante, o coronel Euclésio, tem trabalhado a nível de Porto Alegre para colocar no mínimo o efetivo mínimo nas cidades circunvizinhas que atendem o terceiro regimento. Então, isso também fez com que eu reduzisse a quantidade de efetivo que eu tinha que mandar para esses pequenos municípios para fazer atendimento. Quantos municípios são que o senhor atende? 22. 22 municípios, além de Passo Fundo. Além de Passo Fundo. Então, isso também reduziu. Então, eu alocando os policiais nessas regiões, reduziu a... Que eu não consiga, não precisa mandar esse efetivo para os municípios. Então, concentro esse efetivo de Passo Fundo em Passo Fundo. As ações do terceiro BOE também, que muitas vezes a pessoa confunde, é brigar. É brigada. É brigada. Mas é o comando do Major Navarro, trabalhando em Passo Fundo. Também nos dá a maior visibilidade da questão de segurança pública. E eu digo o mote principal. É o incentivo da comunidade, agradecendo os policiais, incentivando os policiais, sendo parceiro da polícia, com que esse ânimo dos policiais voltassem e eles permanecessem por cinco meses já fazendo essas ações ostensivas. A gente vai falar de números depois, mas quero saber do delegado Schenkel, qual é a área de abrangência da sua regional, delegado Schenkel? São 29 municípios, contando Passo Fundo. O principal deles é lógico aqui. Temos Marau, Tapejara, como municípios de maior significância nessa área territorial, mas são 29 ao todo. E tem algum município que preocupa mais, que tem mais problemas em relação à segurança? Individualmente, não. Eu não poderia eleger ou indicar um município com algum problema sério. Na verdade, é Passo Fundo, como polo regional, nós também, nessa condição, crimes de maior gravidade praticados nas pequenas cidades vizinhas a Passo Fundo, normalmente tem participação de Passo Fundo, até porque aqui nós temos uma massa carcerária muito grande, o índice de reincidência é enorme e também temos o albergue, o instituto penal, que é onde parte dos presidiários pernoitam e passam o final de semana, mas durante o dia e no horário comercial, podemos dizer, deveriam estar trabalhando e muitas vezes são flagrados em ações criminais nessas pequenas cidades que circundam Passo Fundo. Bom, sobre o presídio regional, a gente vai ouvir agora uma entrevista com o promotor da área criminal em Passo Fundo, o doutor Marcelo Pires. O presídio regional tem uma capacidade de 307 apenados, conta hoje com aproximadamente 700 apenados e o albergue, que é o estabelecimento ao lado do presídio, que comporta 140 vagas e hoje atualmente tem aproximadamente 350 apenados no regime semiaberto e aberto. O presídio, numa decisão em novembro do ano passado, o albergue, melhor, foi interditado parcialmente somente para os apenados do regime aberto e isso é objeto de questionamento do Ministério Público. Nós recorremos a essa decisão por parte do juízo da VEC, na época, que foi um juiz designado de Porto Alegre que atuou aqui. Essa interdição parcial é objeto de questionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça. Assim como as inúmeras prisões domiciliares sem monitoramento eletrônico, outras com monitoramento eletrônico, também que foram concedidas em decorrência desta interdição parcial, também é objeto de questionamento do Ministério Público junto ao Tribunal. Então, hoje nós temos 307 vagas no presídio regional, para o regime fechado, com cerca de 700 presos. E isso flutua 750, 700, depende do número de prisões. Há uma superlotação, assim como no albergue. 140 vagas flutuam a população carcerária na média de 350 apenados. Também está superlotado. Bom, o problema carcerário brasileiro é o retrato em Passo Fundo, não é? Há uma superlotação, presos com tornazeleira também, presos determinados pela Justiça para cumprir pena em casa. Como é que a polícia consegue controlar toda essa situação, convive com esse problema dramático da superlotação do presídio regional, delegado? Na verdade, a situação prisional reflete diretamente na questão da segurança nas ruas. Como eu referia, a reincidência é muito grande em todo o Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente. E a questão da superlotação acaba muitas vezes fazendo com que alguns juízes liberem, no ponto de vista policial, precocemente, algumas situações de prisão ou provisória, preventiva, ou mesmo na questão da execução penal. Como a gente viu aqui, muitos presos que deveriam pernoitar no albergue acabaram sendo beneficiados com a prisão domiciliar em razão das carências estruturais do Instituto Penal, do albergue. Falta de espaço. Exatamente. O número de prisões reflete bem, o número de presos reflete bem a atuação das polícias. Nós agimos diariamente, capturando foragidos e prendendo autores em flagrante ou mesmo por sentença condenatória. Os números são bem expressivos e refletem bem. A situação do presídio reflete a atuação das duas polícias, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Esse problema é um problema crônico, né? Alguns números que a gente traz aqui na parte da Brigada Militar em Passo Fundo, eu estava olhando os dados aqui. Só esse mês, mês de agosto, de 1º a 29 de agosto, a Brigada Militar recapturou 41 foragidos ou pessoas que tinham problema com a justiça. Que tinham que se apresentar, sem aberto, aberto, mas estavam em débito com a justiça. Se nós somarmos o ano todo, de janeiro até setembro, eu chego a um número assim, pela parte da Brigada Militar, 270 em Passo Fundo. Quer dizer, é um retrabalho policial. É uma coisa que a polícia gasta muito esforço, muito recurso. Eu podia estar fazendo outras coisas porque o fato de eu estar pegando alguém que já era para estar no sistema, conduzindo para a delegacia para fazer a documentação ou para o presídio direto, conforme for o caso, e subitir uma guarnição da rua que podia estar fazendo a prevenção da comunidade. Então, não é viável, não é crível, não é normal uma comunidade viver com esses números. Se o sistema está com problema, sistema penal, a gente vai ter que reformular o sistema ou construção de presídios, como o Passo Fundo já perdeu, em algumas oportunidades, a construção de uma nova casa prisional. Mas a polícia tem feito a sua parte. Não é porque não tem vaga eu vou deixar de prender, né, delegado? A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai prender. Falava com o delegado da SUSEP esses dias, o coronel, os senhores estão demais, né? Não, mas cada um vai fazer a sua parte. Eu tenho que tirar de circulação que as pessoas que estão em débito com o sistema carcerário. Só que não é viável. É um trabalho policial ostensivo, é um trabalho de investigação. Nós temos uns números de 270, 280 pessoas recapturadas, reforagidas pela Brigada Militar. Se for pegar os dados da Polícia Civil, vai dar muito mais do que isso. A gente vai fazer um intervalo, mas nós vamos voltar a falar desse assunto no próximo bloco. Até mais. Segurança Pública na pauta das eleições e também do Estúdio 4 desta semana. Bom, Tenente Coronel Ceolim, estávamos falando do retrabalho da polícia. É por isso que as pessoas têm aquela sensação, ah, prendeu e está assaltando de novo, não é? E aí as pessoas não conhecem como é que funciona o sistema e por isso que só chama atenção para isso. É, chama atenção porque eu digo assim, uso uma expressão muito moderna, cada um no seu quadrado. O quadrado da Brigada Militar, Polícia Militar, fazer o policiamento preventivo ostensivo fardado. Detectando que a pessoa está foragida do sistema por algum motivo ou não cumpriu alguma determinação judicial, nós fizemos a nossa parte. Entregamos à Polícia Judiciária ou entregamos diretamente ao sistema carcerário. E a partir daí, quem vai responder ou quem vai dizer quais são as consequências daquilo, daí já parte para o complexo do Ministério Público, do Poder Judiciário, da outra parte do sistema, que vai dizer se aquela pessoa vai ser liberada, se vai ficar presa, se vai responder ao processo disciplinar dentro do sistema penitenciário. Então, a segurança pública é um complexo, né? Que cada instituição faz a sua parte. E nós, a gente não fica contestando se aquela pessoa vai ser liberada, se não vai ser liberada. Nós fizemos a nossa parte da Brigada Militar. Vocês têm um acompanhamento de como que termina essa prisão? Nós temos acompanhamento até entregar o sistema. Depois do sistema, daí, responde lá a SUSEP, responde o Ministério Público, responde o Judiciário, através da execução penal, que vai dizer se aquela pessoa permanece, não permanece presa ou foragida. Mas tem situações em que o policial prendeu mais de uma vez a mesma pessoa? No mesmo dia, às vezes nós prendemos duas vezes a mesma pessoa. Isso dá uma sensação de frustração também para o trabalho da polícia, né? Dá, dá uma sensação de frustração, mas eu trabalho com o efetivo dizer o seguinte, não é por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho. Eu tenho dito aos nossos policiais na rua, até para motivá-los, para dizer, não é por isso que nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho. Cada um vai fazer a sua parte. O que é a parte da Brigada Militar? Fazer esse policiamento sem previativo. Ah, às vezes dá um certo desânimo, lógico. Nós somos seres humanos. Atrás dessa farda aqui tem um ser humano que tem as sensações de que seu trabalho, às vezes, não foi bem cumprido. Mas tem todo um sistema atrás disso, né? Que é um complexo de sistemas, de órgãos responsáveis por toda a segurança pública. E a Brigada Militar, eu sempre digo para o nosso efetivo, vamos fazer, tentar fazer e fazer bem a nossa parte. Os demais órgãos, a gente espera, que também, demais instituições, poderes, a gente espera que também façam o melhor da sua parte. A gente acredita nisso também, que as pessoas façam o melhor da sua parte. Muitas vezes é por limitação da legislação que não se consegue também deixar as pessoas presas, foragidas. Mas aí está em pauta a questão das eleições, a questão dos candidatos, a questão da mudança da legislação, para que a gente também consiga dar um pouco mais de poder à polícia e também consiga dar um pouco mais de segurança à comunidade. Efetividade. Delegado Schenk, a gente tem a notícia recente aí de que a Justiça determinou o retorno para o Rio Grande do Sul de alguns líderes de facções bem perigosas. Até que ponto, ou esses, ou as facções, no modo geral, preocupam a polícia de Paz Fundo? A questão das facções é um problema nacional. E o Rio Grande do Sul não fica fora dessa sistemática. Nós temos várias facções, algumas até exclusivamente gaúchas e outras que têm atuação pelo Brasil afora. E nos preocupa, e é alvo de monitoramento frequente, a ação desses grupos. Por quê? Porque eles estão se organizando, eles estão transformando a atividade criminal numa empresa, entre aspas, num sistema complexo, com lideranças bem estabelecidas. E essas lideranças, para manter o poder nas cidades onde atuam, acabam tendo que cometer crimes muito graves, agem muito no tráfico de drogas, nos homicídios. Onde está o tráfico? Um dos delitos principais, e que é a fonte de renda das facções, a fonte de financiamento das facções, é o tráfico de drogas. Mas nós temos também os roubos de grandes proporções, os roubos a bancos, alguns casos de sequestro, muitas situações de extorsão, em que então essas facções estabelecidas numa determinada cidade ou região, passam a tentar a hegemonia no crime, aí conflitando com outras lideranças e outras facções e trazendo por trás disso sérias execuções, crimes bárbaros, como vivenciamos, especialmente na região metropolitana. Felizmente, esse nosso monitoramento e essa ação pontual em cada foco detectado tem inibido um pouco. O Passo Fundo ainda pode ser orgulhado e não ter ações efetivas relacionadas a facções. Já temos monitoramento, já há lideranças, já há um início de organização, mas estamos trabalhando com muito afim para não deixar chegar as situações que vivenciamos em outros locais do Estado e do país. Bom, hoje em Passo Fundo, o que preocupa mais a polícia, além desse monitoramento das facções? São roubos a ônibus, são o estelionato, que é muito famoso no crime, porque parece que Passo Fundo produz estelionatários para todo o país. Na verdade, o nosso foco de atuação principal em Passo Fundo e região é o tráfico de drogas e seus crimes agregados e o roubo, furto e roubo, especialmente o roubo de veículos. São delitos que nos exigem muito, mas que têm um reflexo de atuação policial, militar e civil muito grande. Nós experimentamos aqui, só para que você tenha uma ideia, na questão do roubo de veículos, uma redução do período de janeiro a julho de 45% em Passo Fundo, comparado 2017 com 2018. É um crime muito grave que traz uma sensação de insegurança muito grande também. É aquela pessoa que é abordada, muitas vezes, com a família, namorando, chegando em casa por elementos armados, visando a subtração do seu automóvel. Isso traz uma sensação de insegurança muito grande, mas a ação policial é muito grande nesse sentido. Também a questão dos estelionatos, na verdade, de Passo Fundo, é considerada, Brasil afora, a capital do conto do bilhete. Como é que pode isso? Exatamente. É um delito que nós conhecemos como criado aqui, como... É, na verdade, um delito muito antigo, mas estabelecido aqui de um tempo para cá, de alguns anos para cá, e não havia tanta ação em Passo Fundo e região. Na verdade, os elementos se organizavam aqui, saindo semanalmente para viagens, no início no Estado, posteriormente em Santa Catarina, hoje já estão em São Paulo, Belo Horizonte, muitas vezes, elementos daqui, agindo na prática do conto do bilhete e criando aqui, em Passo Fundo, essa pecha, então, de um município, da cidade do conto do bilhete. Uma espécie de escola do conto do bilhete. Muita gente se formou aqui para sair, viajar e aplicar o conto do Brasil afora. E essa ação da polícia realizada em julho... Que foi uma ação grande. Que foi muito grande, na verdade, o que foi isso? Foi uma etapa, o final de uma etapa de investigação que tinha dois anos. Então, foram 140 mandados de busca, mais de 100 veículos apreendidos no dia da operação, 60 imóveis bloqueados judicialmente, que representam cerca de 40 milhões de reais, mais outros 60, além daqueles 100 apreendidos inicialmente, mais outros 60 agora também bloqueados judicialmente. Então, imagine-se isso, numa organização criminosa, o volume de recursos... Foi um golpe no golpe do bilhete. Exatamente. Foi um golpe muito grande e ainda estamos trabalhando nele. Temos reforço, especialmente designado pela chefia de polícia atuando em Passo Fundo, para a conclusão desses inquéritos policiais e tentativa, então, de perda final de todos esses bens arrecadados, para ressarcir as vítimas e aquilo que não for possível, então, para investimento na segurança pública. Agora, a polícia de Passo Fundo, ela sempre se envolve em grandes operações no Estado também, não é? Ela tem um sistema de inteligência muito bem elaborado, muito bem montado. Exatamente. Nós temos hoje, todas as corporações, os seus setores de inteligência interligados a nível regional, a nível corporativo, não só com a Brigada Militar, mas com Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Federal e a nível estadual e até nacional. Nós temos as informações trocadas de forma instantânea hoje, para que qualquer situação criminal por nós detectada aqui possa ser trabalhada lá no Estado de Santa Catarina, lá no Estado de São Paulo e vice-versa. Então, essa integração é muito importante e traduz resultados efetivamente. Se a tecnologia auxilia o crime, ela auxilia também a polícia, a repressão ao delito. Agora, Tenente Coronel Ceolim, um dos problemas também, principalmente no centro, é a questão do barulho. Como é que está sendo resolvido esse problema? Esse é um problema de todos os centros urbanos, né? A Brigada Militar não pode se furtar isso, mas o que acontece muitas vezes? A gente tem, sexta para sábado, sábado, domingo, em torno de 100 focos de perturbação do cego público na cidade de Passo Fundo. É muita coisa. Não há efetivo policial que dê conta de todo esse problema. Eu sempre digo que isso também é um problema de educação de um povo, né? A gente vai para o sistema de educação. Mas muitas vezes a pessoa que liga para o 190, buscando o amparo da polícia na perturbação do cego público, ela não quer se identificar. Ela não quer fazer reclamação, ela não quer receber o policial e dizer, olha, sou fulano de tal, que é um crime que eu preciso de representação. Eu preciso que alguém se sinta incomodado com isso. E é um problema que a brigada passa pelo foco, onde for reclamação, e a pessoa baixa o som ou sai do local e não é detectado nada. A viatura sai daquele local, volta de novo o problema. E se envolve o problema até de condomínio, né? Barulho de apartamento de um outro apartamento, que é um problema de condomínio, que se reflete numa ligação para o 190. Então são coisas, às vezes, que não são coisas da polícia, mas que a gente está atento. E o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Está fazendo as operações, está fazendo operações no centro de pós-fundo, onde tem os focos principais do centro de pós-fundo. Mas é um problema já crônico da cidade de pós-fundo, que eles sentem em alguns momentos da semana, principalmente na quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. A gente tem que trabalhar, tem feito operações, tem feito barreiras, tem tentado fazer a coibição da venda hibida alcoólica, o consumo de hibida alcoólica na área central, através da lei municipal. Muitas vezes sem nós podermos ter a aplicabilidade da multa, porque isso compete à fiscal municipal. Mas a gente tem tentado fazer, coibir isto. Muitas vezes também as pessoas reclamam da sujeira no centro, mas aí voltamos à questão de que é um problema de educação. Não é um problema do povo, né? Eu lembro que você falou certa ocasião, se existe uma lei, a gente tem que cumprir, não precisa ficar fiscalizando a lei. É simples assim. É simples assim. Bom, em palavras bem sucintas, agora que a gente está quase terminando, a pauta nacional hoje é a segurança pública. A partir do modelo, o exemplo aqui de pós-fundo, que consegue integrar suas polícias, qual é a solução para a segurança do Brasil, delegado Schenck? É uma solução complexa. Com certeza, como bem dizia o coronel Seolim, a segurança pública não é só polícia, não é só intervenção policial, não é só repressão. Essa mesma questão do barulho, do som, passa também por uma questão, além de cultural, das cidades, dos municípios do Brasil, criarem espaços para que o jovem possa se divertir sem afetar a comunidade. Então, que eles tenham outra opção, além do centro das cidades, para se reunir e ouvir sua música sem interferir na comunidade. A solução é muito complexa. Nós passamos, eu acredito, por uma reformulação completa no sistema legislativo penal e processual penal. Há uma excessividade de recursos hoje na área processual penal em que um criminoso com um bom advogado pode levar aí 10, 15 anos para ter um trânsito em julgado de uma sentença. E até então ele é considerado réu primário. E nesse meio tempo, muitas vezes, há prescrição. Nós temos o problema da carência de efetivos, das polícias, mas também do judiciário do MP, da SUSEP, dos órgãos prisionais, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil e afora. Processos hoje se arrastam, anos e anos, e aquele cidadão flagrado, identificado, muitas vezes pela Brigada Militar, que a Polícia Civil fez um bom inquérito, acaba levando 10 anos, 15 anos, para ter o reflexo penal, a visibilidade da sanção criminal, a prisão, vamos dizer. E isso também traz uma sensação de segurança, aquela sensação de que não dá nada. E muitas vezes, a gente cansa de ver isso, pessoas que até se recuperaram ao longo dos anos, cometeram alguns deslizes, e 10 anos depois estão trabalhando. E aí surge aquela sentença condenatória, e eu tiro ele do trabalho dele e levo para o presídio. Então, a justiça efetiva, no meu ponto de vista, tem que ser muito rápida, ou bem mais rápida. Claro, sem se descuidar dos recursos. Mas nós temos um grande problema. Se vê a nível nacional e estadual, a questão das campanhas focadas na segurança pública como um dos principais, se não o primeiro anseio popular. E ao contrário da saúde e da educação, a segurança pública não tem verbas marcadas. Nós não temos previsão orçamentária específica, como tem a saúde e a educação, por exemplo. Passa por isso também. Eu acho que a nível nacional tem que ser aprovada alguma legislação com destinação específica de percentuais orçamentários da União, do Estado e dos municípios para a segurança pública como anseio social. Bom, o programa infelizmente terminou, mas daria um outro debate essa questão, não é da solução da segurança pública. Eu agradeço pela presença de vocês, que tem uma agenda bastante apertada. O Estúdio 4 fica por aqui, mas se você quiser rever esse programa, vai lá no canal do YouTube da UPF TV que você pode acessar o programa. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.